Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou aqui na C&A e vim gravar um vídeo de tour que eu sei que vocês amam e vim gravar um tour de sapatos, gente, mas acabei gravando também um tour de roupas porque já trocou a coleção e tem looks incríveis, peças maravilhosas, então já sabe, né, já se inscreve aí, pois toda semana temos vídeo de tour por aqui Bora pro vídeo? Gente, fiz um vídeo recentemente aqui na C&A, mas a C&A troca muito a coleção, então já tem muita coisa legal pra mostrar e olha como tá essa vitrine, que perfeita e claro que eu vim mostrar tudinho pra vocês, né, porque a gente adora Olha, gente, e logo na entrada da loja, muitas cores, muitas cores lindas, vibrantes, que são as cores aí da estação que eu já falei no meu vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, que tem uma playlist completa, gente, tudo que vai bombar aí no verão E essas cores com certeza vão bombar, olha que linda, vamos ver um por um Olha esse vestido, laranja, midi, muito bonito, manguinhas bufantes, ele é de linho, gente Tem aqui o cintinho pra amarrar, muito lindo, fica perfeito pra você usar com uma rasteirinha, né, um tênis também, porque não, vamos ver o preço R$189,99, aí ele tem no laranja, tem no verde, tem no rosa também, olha que lindo esse rosa, gente Perfeito Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição E gente, se você quer pagar mais barato, utilize aí o site ou o aplicativo do Cuponomia que tem descontos incríveis em mais de 2 mil lojas e além de tudo tem sistema cashback No caso aqui da C&A, é 5,5% que você recebe aí da sua compra de volta, super compensa E eu vou deixar aqui embaixo o link pra você se cadastrar e já começar ganhando um bônus de R$5,00, top, né? Olha esse outro vestidinho, gente, que lindo também, eu achei que era um macaquinho, mas não, um vestidinho Ele tem botões aqui na parte de baixo, ele é bem decotadinho, mangas longas, eu amei, acho que eu vou provar ali no provador depois Esse aqui, R$189,99, bonito, né? Mas achei um pouquinho carinho Olha esse outro vestido, que tudo, lindíssima essa cor Olha, gente, que perfeito, com uma sandália rosa, já mostrei essa sandália também no Tour de Sapatos Aliás, acabei de gravar o Tour de Sapatos, ainda não sei se já foi ao ar ou não Gritinhos, né? Relevem E esse vestido aqui, gente, R$159,90, ele tem as costas nuas Olha que lindo, deixa eu mostrar pra vocês atrás como ele é Ele tem as costas nuas, lindíssimo, né? Lembrando, gente, que temos cupom de desconto agora aqui na C&A também Você pode usar o cupom aí, é o código de consultora Graciane E aí você tem 10% de desconto E se for a primeira compra, mais 10%, 20%, aproveita E olha esse vestido aqui, perfeito também Esse aqui eu já mostrei no provador Já provei ele, fica lindo no corpo, gente, nesse tom lima Combinando ali com o tamanho, coisa mais perfeita Manguinhas bufantes, ilhas de linho também E esse aqui, R$179,99 preço Vou mostrar as costas também, né? Olha, ele é assim, ó Bonito, né? Aqui do lado temos esse aqui, gente Cetinho, curtinho Com essa sandália rosa, linda Confesso que eu não gosto muito de vestir de cetinho assim Porque me lembra muito um camisola Além do que ele marca um pouquinho, ó Até a manequim que não tem barriga parece que tem Não sei, gente, eu não gosto muito Mas a cor eu gostei Muito bonito esse rosa E atrás ele é assim, ó Lembra muito um camisola, gente Eu nem sairia na rua com um vestido desse Vocês gostam? Deixa aí nos comentários R$139,99 Gente, olha que luxo Esse vestido dourado De lantejoulas Bem night Bem festa De alcinhas finas Olha que incrível Já me remete aí o quê? Ao Natal Festas de fim de ano Ah, cara Olha, gente É todo de lantejoulas Tá vendo? Muito bonito Nesse dourado Vamos ver o preço R$139,99 Você coloca aí uma sandália de tiras Fica perfeito Gente, aquele vestidinho verde Que eu mostrei quase agora Tem na cor branca também Olha que lindo aí De repente você passar o Réveillon, né? Perfeito Embora que eu ainda prefiro o verde Que é a cor da estação E vocês? Olha aquele look Que eu acabei de mostrar Olha aquele look Que eu acabei de mostrar Na vitrine, gente Olha que incrível Bem diferente Bem exótico aí Nas estampas da estação Olha, gente Tudo que eu falei Que ia ter no vídeo de estampas Está representado aqui Nessa peça tropical Com pássaros Com muitas flores Folhagens Palmeiras Olha essas cores Que incrível Bem diferente, né? Vocês usariam? Deixa aí se vocês usariam Essa calça, gente Uma pantalona Muito bonitona Gostei dela Só não sei se eu teria coragem de usar E nem de pagar R$199,99 Achei cara, gente Mas não podemos negar Que a estampa dela é perfeita, né? E a parte de cima É esse top Olha que bonito O top eu achei mais usável Assim Embora que o look todo Olha, está conversando entre si, né? Está, está combinando Mas o cropped em si Dá para usar assim Com outros looks, né? Eu acho que fica bem legal Bem bonito Esse aqui é no tamanho P E ele é bem grandão, gente Olha, a forma dele é grande Vamos ver o preço R$119,99 O que vocês acharam? Olha, gente Gostei bastante desse lookzinho aqui Olha Bem verão também Um cropped Todo de lace Bem curtinho Olha Com esse detalhe aqui vazado Muito bonito R$79,99 E aí fica perfeito Para você usar assim Com shortinhos Esse aqui é de sarja Branco Combinou perfeitamente R$89,99 Gostei E aí Esse shortinho Fica bonito também Para você usar Com aquele cropped Que tem ali atrás Olha Esse aqui É em outro É o mesmo modelo Do da frente Só que com outros Esse aqui é estampado, né? O da frente é todo rosa E esse aqui é estampado Na estampa da estação também Com flores Nesses tons de verde Muito lindo R$79,99 E R$99,99 Também Gostei Vocês preferem estampado Ou liso? Deixa aí nos comentários Gente Olha esse vestido também Cores bem vibrantes Estampas assim Abstratas Eu adorei A paleta de cores Desse vestido Rosa, vermelho Amarelo Laranja Tudo misturado Bem a cara do verão R$109,99 Lindo, né? E aí O mesmo modelo Com essa estampa Gente Olha essa estampa O fundo preto E nessas cores neons Misturadas Vários pássaros Tucano Com folhagens Eu achei bem diferente Bem exótico Esse vestido R$109,99 Também E aí fica legal Para você usar Com uma jaquetinha Se você quiser usar Com uma terceira peça Olha aqui Essa jaquetinha Fica legal Para você usar Tanto com um Quanto com o outro Eu acho que dá Uma quebrada Dá para montar Um look bem legal A jaqueta R$139,99 O que vocês acharam? Mais estampas Gente Olha esse top Que lindo também Bem tropical Esse aqui tem até um É um leãozinho, gente? Não sei que bichinho Que é esse Deixa aí nos comentários Se você sabe Mas eu amei Essa estampa também Bem coloridona R$99,99 O preço dele E aí fica bem legal Para você usar E com essa saia midi Olha Puxado aí Para o som de jeans Que combina com tudo E nunca sai de moda A saia R$139,99 E aí ali atrás Tem um Um mesmo Ah não Esse aqui não é o mesmo modelo Não É o mesmo modelo, gente O mesmo modelo de top Só que esse aqui No tom lilás R$79,99 Não sei, gente Eu gostei mais do colorido E vocês? Olha esse outro look Aqui, gente Esse top de tricô Com esses shorts jeans Tricô também Super em alta Agora na estação Nessa cor laranja Lindo R$99,99 Muito bonito Super usaria esse look, gente Olha o shorts Como é lindo Todo destroyed Com o bolso aqui A mostra Cheio de poídos Desfiadinho aqui na barra Muito lindo R$89,99 E aqui do lado Eu já mostrei esse vestido, gente No outro tour que eu fiz Mas como ele está ali na vitrine Eu não poderia deixar de mostrar E também ele é muito lindo Olha que lindo, gente A riqueza dessa estampa Muito a cara da estação também Floral Com esses tons maravilhosos E atrás desse vestido É lindo, gente Olha as manguinhas dele Buffantes Atrás ele tem lastex Deixa eu virar aqui Para vocês verem Olha as costas desse vestido Perfeito, né? R$199,99 Só o preço que não é perfeito Gente, não poderia deixar De mostrar esse look Muito diferente É a tendência da estação Mas misturado ali no meio Com um dourado Assim Eu achei assim Muito ousado demais, né? Eu não usaria Mas está aqui Eu vou mostrar para vocês Olha, tem a jaqueta Que é tipo no material assim Jaqueta de corta-vento E tem também os shorts Que aliás eu estou segurando Aqui na minha mão Usando os dois juntos Gente, não consigo mostrar Os dois juntos Espera aí Deixa eu ver se a Luane consegue Segura aí Olha, gente Os dois juntos Em mim não Mas tem gosto para tudo, né? Olha essa estampa de folhagens Os shorts É tipo taquetel Sabe aqueles que você usa na praia? E agora eu vou falar Os preços para vocês R$ 109,99 Os shorts, gente Quase caí de costa Muito caro Não usaria nunca E a jaqueta R$ 229,99 É diferente? É Eu não usaria Mas tem gosto para tudo, né? Vocês usariam? Deixa aí nos comentários Olha esse outro Aqui do lado Tem um bem basiquinho Um vestido bem basiquinho Que esse sim Eu gostei bastante É um vestido todo caneladinho, gente Olha que graça Nesse tom pink Tem essa fenda aqui embaixo Muito bonito R$ 89,99 E aí tem na cor preta também Gostei Olha, gente Esse top aqui do lado também Com essas cores mais puxadas Para o caramelo, né? Esse look aqui Porém, sem sair da tendência Da estação Que são o quê? Frutas tropicais No caso desse top, olha Vários cajus Na cor preta Com fundo caramelo Achei bem legal também E aí embaixo Aqui temos esses shorts Olha o preço Esqueci de falar o preço Para vocês R$ 35,99 O preço, gente Do top Baratinho E aí você pode compor Com shorts Olha esses shorts Que legal De sarja Bem legal Achei que ficou Uma composição Bem harmônica R$ 89,99 R$ 89,99 Os shorts Olha, gente Aqui do lado também Uma outra estampa Que vai bombar agora Olha que lindo Com tucanos também Bem diferente E aqui embaixo Temos esses shortinhos Na cor creme Que é R$ 89,99 Também, olha Gostei bastante Dessa composição E tem mais duas ali Que eu vou mostrar Para vocês Olha que legal, gente Esse aqui Todo no floral Com esse fundo azul E as cores assim Mais puxado Para o neon, né Laranja Verde É R$ 35,99 Também Eu acho o preço desse Deixa eu ver R$ 35,99 Também, gente O preço E aqui embaixo Tem um shorts Clochar Para você combinar R$ 99,99 O shorts é verde Um verde clarinho Combinou bastante Gostei E aqui do lado O mesmo top Com o mesmo preço Também R$ 35,99 Não, esse aqui é mais barato Gente R$ 29,99 Olha que legal Tá bombando E aí Esse aqui É no fundo Assim mais verde Com tucanos Folhagem também Gostei bastante Desse verdinho Com shorts também Esse aqui Um shorts jeans Nessa lavagem Mais clarinha Gostei bastante Também do shorts Cintura alta R$ 89,99 O shorts Qual dos quatro Vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários Olha que lindo Esse vestido, gente Perfeito Verde Na cor da estação Aí Verde Bombando, gente A gente só vê isso Nas fast fashions Maravilhoso Esse aqui Todo em lazy Com babados Ai, me deu até vontade De fazer provador De novo Eu vim aqui ontem Gravar provador E não vi esse vestido Gente R$ 139,99 Lindo, né? E aqui do lado Temos o que? Temos essa ciganinha Linda também Toda floral aí Com tons de verde Também Laranja Bem a cara da estação Inclusive ali atrás Tem uma no mesmo modelo Toda laranja Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Vou até colocar aqui Pra vocês verem As duas Assim Comparando Uma do lado Da outra Olha que linda Qual vocês preferiram A laranja Ou a estampada O preço delas É R$ 79,99 Deixa eu ver Se a laranja Também é o mesmo preço Porque às vezes Muda o preço, gente Não É R$ 79,99 Também Muito bonita Aí você pode Estar usando Com shorts Olha Um shorts Mas com uma lavagem Mais clarinha Esse aqui É um shorts Clochar Muito bonito R$ 99,99 Lindo, né? Olha, gente Agora eu vou mostrar Pra vocês Quatro vestidos Que vão bombar Agora na estação Cada um Com a sua estampa Que todos Eu já falei No meu vídeo De estampas Que se você ainda Não assistiu Corre lá Que eu vou deixar Aqui linkado Listras Uma coisa assim Mais clássica Mas que agora Vai voltar com tudo Gente As listras Mais grossas Mais coloridas Vão estar super em altas Mas as clássicas Assim também Vai estar super em alta Agora na estação Esse aqui R$ 139,99 Olha Bem bonito Esse vestido Aí aqui do lado No mesmo modelo Só muda a estampa Esse aqui É uma estampa De fundo claro Com coqueiros Olha Esse aqui É mais clássico R$ 139,99 Bonito também, né? Mas aqui do lado Vem os meus preferidos Gente Porque rosa Eu adoro rosa O modelo é o mesmo Dos outros dois Só que esse aqui É todo liso Na cor rosa Lindo demais R$ 139,99 E pra fechar o quarteto Tem esse aqui Que também é belíssimo Nessa estampa Olha gente Esse do floral fan Que eu falei pra vocês Que ia bombar No vídeo de estampas O floral fan Tá com tudo Agora na estação Com essas flores Bem vibrantes Bem coloridas Na cartela De cores aí Do verão E Gente O que falar desse vestido Né? R$ 139,99 Agora é com vocês Escolham Um dos quatro E deixa aí Nos comentários Qual mais você Qual que você mais gostou Olha gente Que lindo esse look Perfeito também Aí A cara da estação Essa saia Lindinha, né? Olha essa estampa Gente De mamão A cor já lembra A fruta, né? Olha que lindo Babadinhos Ó Ela é assim De transpassar Muito linda R$ 99,99 A saia E aí O cropped O cropped Eu gostei mais Que a saia ainda Gente Olha que lindo Tem até um shortinho Os jeans aqui Que você pode estar combinando Não sei Se eu levaria Ou com junto Ou com shortinho Os jeans Ah Eu queria tudo Mas enfim Olha esse cropped Manguinhas bufantes Decotadinho Com aqui vazado Olha Muito lindo Aqui embaixo Ele tem lastex Que é pra deixar Tudo no lugar Gostei demais Desse cropped Gente R$ 119,99 E ali atrás Tem um short Que eu já mostrei Em outro vídeo Mas vou mostrar aqui Também pra quem não viu Ele é um short Que ele tem o cos Duplo, né? E na parte de cima É uma lavagem mais clara E o short Embaixo Uma lavagem mais escura R$ 119,99 Ai, gente Eu acho que eu prefiro ele Com shorts E vocês? Aqui do lado, gente O mesmo modelo Tanto da saia Quanto do cropped Só que com outra estampa Esse aqui é com fundo rosa E flores brancas Olha que coisa mais linda, gente Eu gostei bastante também Desse aqui Não sei qual gostei mais Deixa eu ver se o preço é o mesmo É R$ 99,99 A saia E R$ 119,99 O cropped Muito bonitinho E aí Tem um short branco ali Pra variar, né? Pra deixar a gente na dúvida Se a gente compõe o conjuntinho Ou se usa com shorts O shorts R$ 89,99 Eu acho que também Eu usaria com shorts E vocês? Olha esse vestido Curtinho aqui, gente Basiquinho Todo caneladinho Tipo um tubinho, né? Muito bonitinho também Porque básico A gente sempre tem que ter, né? E essa cor Maravilhosa Rosa R$ 99,99 Tem no rosa E tem assim No verde O verde bem clarinho Ai Nem sei qual levaria Acho que o rosa Olha que graça Esse outro vestido, gente Muito bonitinho Curtinho Eu já levaria esse vestido Pra passar o ano novo Olha que gracinho O ano novo assim Na praia Ele é lindo demais Ele tem aqui vazado Olha esse recorte vazado Parece que é um pouquinho transparente Eu vou até provar ali no provador No próximo vez que eu vim gravar look Se tiver Mas ele é muito lindinho Tem manguinhas bufantes Olha Perfeito R$ 139,99 Gostei Olha esse outro modelinho De vestido, gente Que lindo Amarelinho aí, ó Pra passar o Réveillon também Já já tô pensando no Réveillon, gente Amarelo diz que traz dinheiro, né? Quem acredita nessas coisas Tá aí um prato cheio R$ 119,99 Lindinho também Manguinhas bufantes Vou provar aí no meu próximo provador Todo em Lazy Lindinho E aí tem na cor lilás também Olha esse lilás Que perfeito também, gente Lindo Olha que lindo E tem também na cor off-white Olha o off-white Que lindo Qual dos três vocês preferem? Ai, eu tô totalmente na dúvida hoje Olha Um mais lindo que o outro Olha esse outro vestido, gente Que lindo também Curtinho Cores bem vibrantes aí Da estação também Tem esse detalhe aqui vazado Olha Deve ficar lindo no corpo Muito bonito Ele é de linho R$ 129,99 Aí tem no azul Tem no lilás também O lilás também tá forte aqui, hein? Na cartela de cores da C&A Tá forte Tá vindo com tudo Agora na estação Olha que gracinha também Aqui do lado, gente Esse look Muito fofo Esses shortinhos Com estampa De margaridas Azuis Vê se eu posso com isso Lindíssimo Uma gracinha Já me remeteu também ao Réveillon R$ 99,99 E aí Fica legal pra você usar Com esse cropped aqui Com esse top Esse top muito lindinho Aqui em lace Ele tem forro R$ 49,99 Uma graça, né? E aqui embaixo No mesmo modelo Do shorts branquinho Tem aqui esses shorts Com estampas de abacaxi, gente Ele é todo bordado O de cima também é bordado Não é estampado É bordado E olha que lindo Esse aqui numa lavagem jeans Bem clarinha Super tendência, gente R$ 99,99 Gostei bastante Olha esse outro cropped, gente Que graça também Lindíssimo Esse aqui Num floral assim Bem pequenininho De limão É limão ou laranja isso aqui, gente? Tô em dúvida Eu acho que é limão Olha que legal Muito colorido De longe Eu pensei que era maracujá Mas não, não é Ou é laranja ou é limão Isso aqui Olha que lindinho R$ 79,99 E aí fica bem legal Pra você usar Assim com uma calça Uma calça reta Ou uma wide leg No caso Essa daqui Olha Deixa eu mostrar pra vocês É uma calça reta Essa daqui R$ 109,99 Calça reta Super em alta Também Essa aqui Ela é Sem muitos fluidos Mais clássicas Mas ela tem aqui Um desfiado Aqui na barra Bem bonita também, né? Olha esse aqui Que lindo também Esse aqui Perfeito Midi Texturizado Com babados A coisa mais linda Tem lastex Gente, esse vestido Deixa eu pegar aqui Peraí Gente, esse vestido Lindíssimo Olha isso Eu não lembro Se eu já provei Esse vestido No provador Mas se eu não provei Com certeza Eu vou provar Porque ele é lindo Maravilhoso A cor Perfeita Amei, gente R$ 179,99 O preço dele Então foi isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha Se inscreva no canal E ative as notificações Toda segunda, quarta e sexta Um novo vídeo pra vocês Um super beijo Até o próximo vídeo